Bem, gente, agora eu vou dar um exemplo sobre o problema da reta tangente, uma aplicação que vou usar como aplicação velocidade média e velocidade instantânea. Vai ser um conceito que vocês vão aprender em fenômenos mecânicos, mas aí já fica aqui a primeira visão sobre isso. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo pessoal, então eu trabalho em Poços, só que eu moro em Santo André. Essa distância total daqui saindo de Poços e chegando em Santo André dá 277 quilômetros, tá bom? E geralmente eu faço, eu faço esses 277 quilômetros em 4 horas, tá bom? Então, a primeira questão é, qual que é a minha velocidade? O que? Qual que é a velocidade que eu faço nessa viagem? Como que vocês poderiam calcular isso? Bom, velocidade, o conceito de velocidade é distância percorrida pelo tempo. Então, eu tenho 277 quilômetros feitos em 4 horas. Então, a minha velocidade é 277 quilômetros, 4 também é hora. E isso vai me dar 69,25 quilômetros por hora, tá bom? Bom, então, essa velocidade é o que a gente chama de velocidade média. Vou colocar um Mzinho aqui, tá? Em alguns lugares vocês vão ver também como um V barra, tá bom? Então, qual que é o significado dessa velocidade? Se eu sair de Poços, eu instantaneamente, eu ligo o meu carro e ele já chega a 69 quilômetros por hora. E eu for constantemente com esses 69,25 quilômetros por hora, eu vou demorar exatamente 4 horas para chegar na minha casa. O grande problema disso é o que a serrinha, por exemplo, de Águas da Prata, a velocidade máxima é de 60 quilômetros por hora. Se eu passo por 69, eu levo em outra. Em São Paulo, diversos trajetos, Marginal, Bandeirantes, são 50 quilômetros por hora. Se eu vou passar pelo ar e tiver essa velocidade, eu levo em outra também. E em outros trechos da estrada, o que acontece? Tem 90, 110, 120 quilômetros por hora que é permitido que eu possa andar mais rápido. Então, para eu conseguir descrever esse meu trajeto melhor, o melhor jeito é o quê? Em vez de eu falar 4 horas, eu divido o meu trajeto, por exemplo, em 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora. E cada uma dessas, eu falo para vocês, eu fiz tantos quilômetros, aqui eu andei tantos quilômetros, aqui eu andei mais tantos quilômetros, tantos quilômetros. Aí vocês vão ter o quê? A informação da velocidade aqui, a velocidade média aqui, a velocidade média aqui, a velocidade média aqui, a velocidade média aqui. Melhor ainda, se eu faço isso o quê? A cada meia hora. Então, se eu faço cada meia hora, a gente consegue calcular a velocidade aqui, 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 aqui. Então, aqui vocês vão ter mais informações sobre o meu trajeto. Então, vocês vão falar para mim, possivelmente, nesse trajeto aqui, você levou multa, você estava acima. Chegando aqui em São Paulo, você também estava meio rápido, você levou multa. Ou, se não, ao contrário, olha, aqui você estava muito baixo, você podia ir um pouquinho mais rápido. Então, veja o que aconteceu. Qual que foi a diferença? Eu peguei antes um trajeto grande, de 4 horas, dividi em 4, a gente teve mais informação. Depois eu dividi em 8, eu tive mais informação. Conforme a gente vai diminuindo esse período de tempo, mais informação a gente vai ter. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever essa velocidade média de outra forma. É a distância, delta S, pela variação do tempo. E a gente pode calcular em cada um desses momentos. Então, se a gente conseguir calcular cada vez mais baixo, quanto menor esse delta T for, mais preciso é a minha velocidade, mais informação vocês vão ter sobre o meu trajeto. E isso significa o quê? Se eu faço delta T tendendo a zero, eu vou ter que a minha velocidade vai ser o limite de delta T tendendo a zero de delta S Delta T tendendo a zero de delta T tendendo a zero de delta T. Isso aqui a gente chama de T. DT, que é o quê? A derivada do meu deslocamento e elas estão no tempo. Isso vocês vão ver lá em fenômenos mecânicos. E o que isso tem em relação com o nosso problema da reta tangente? A gente já viu que o problema da reta tangente é um problema de limites. Então, vamos ver isso, esse problema, graficamente. O que está acontecendo? Então, a gente sabe que a função do deslocamento é uma função quadrática. O deslocamento é igual a X₀ mais V₀ vezes T mais AT² sobre 2. Então, esse T² é esse comportamento aqui. Eu vou considerar que eu saio da distância zero, então X₀ é zero. E em repouso V₀ também é zero. Então, a gente tem esse comportamento de quadrático. Então, quando a gente faz esse trajeto aqui de quatro horas, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um ponto aqui, um ponto aqui e fazendo esse cálculo. Quando a gente vai diminuir o tempo, o que a gente faz? Vou pegar um outro ponto aqui agora em preto. A gente tem, por exemplo, esse ponto aqui, vou chamar de P. Esse aqui, vou chamar de Q. Então, aqui a gente pegou dois pontos, tá? Isso aqui nada mais é do que meu ΔT. E isso aqui nada mais é do que meu ΔS. Aí, quando a gente diminuiu, aqui a gente fez o quê? De Q, agora eu vou escrever, vou pegar um outro ponto R, que seria esse ponto aqui. A gente pegou no meio aqui, agora a gente tem de novo. Essa, a gente diminuiu aqui meu ΔT. Consequentemente, a gente diminuiu o ΔS. Então, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo o ΔT o máximo possível, a fim de se obter aqui a minha reta tangente. Então, quando a gente fala de uma reta, de uma velocidade instantânea, que é essa aqui, que a gente está calculando. O que a gente está calculando no final das contas? A gente está calculando a reta tangente que passa no ponto P. Então, quando você fala a sua velocidade ao final da serra de Águas da Prata, é tanto, o que você fez? Você calculou a reta tangente no ponto do final da serra de Águas da Prata. Tá bom? Então, esse é um exemplo de como a gente pode utilizar limites e esse problema matemático que a gente utilizou de motivação para a gente introduzir o conceito de limite. Tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o conceito intuitivo de limites. Nesse curso a gente não vai entrar muito no formalismo de limite. Então, até mais! Tchau! 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 Tchau!